Vocês vão se perguntar, como ele fala mas a boca não mexe? Então pessoal, este é o início de uma série de vídeos que a gente fez em alusão aos playoffs da NFL. Então a gente vai tentar levar os New England Patriots para o Super Bowl. Esse vai ser o primeiro jogo no Wild Card ainda contra o Buffalo Bills. E vamos tentar fazer diferente da realidade e levar o mais longe possível o time dos New England Patriots. Tentar fazer Patsy Buccaneers para o Edmund ficar feliz. Buzan é, cara. 100 milha que ia ser final Patsy Buccaneers. Para qualquer um tem que ter muito classifico. E arriscar perder tudo aí. Bom, vamos começando aqui então. Vamos para o encontro do time lá ver o que é a eleição. O que o professor vai dizer. Será que vai ter o Belchick aqui? Vê o Belchick. Não, é o Belchick. Vai falar, Zancho. Porque, beleza. Vai ter tempestade. Vai ser algo que vai... Equalizar. Os dois times. Mas os Bills são... Perigosos mesmo que em educações regulares. As superfícies vão ser lentas. A passada vai ser pesada. Vai ter bastante dificuldade em jogar a velocidade máxima. Tio Bill está filmando sobre esse passando em Kenobi com o Palpatine. Parece que o Buccane já venceu o Darth Vader. Dá um louco, bicho. Business as usual. Game day beat the Bills. Básico. Só preciso ganhar dos Bills. Senão aqui, para quem não sabe, os Beatles perderam para os Bills. É, já. Beleza. Vamos ver. Para conferir para... A conferência de imprensa. O que é que vamos dizer? Perguntar. Coach. Caindo para o primeiro jogo dos playoffs. Sucesso dos playoffs. Sucesso dos playoffs. Faz uma carreira ou quer uma carreira? Como é importante vencer essa vitória? Com garantia a vitória ou vamos jogar a manso? Com garantia a vitória. Pergunte-me depois do jogo. Welcome to the C. Nós nunca viemos para o estádio com o perder. Vamos apresentar e vamos estar prontos para ganhar. Beleza. Bullets inboarded. Eita, ficou a pistola, os Bills e eles vão estar vindo mais quente para o jogo ainda. Não só perderam, porque vão tomar uma só. Vai estar bem real então esse jogo. Eles vão estar vindo a milhão. Só pela delícia tomando decisão na coletiva. É, joga-se. Quando? Com a nossa estratégia. Quais são as... SIDEZONE, SIDEZONE, VERTICALS A PARTIR DA TERCEIRA, SIDE, EFENDER, SIDE, S, EQUI É O RECOMENDADO, SIDEZONE, CONDICALS. O PADO VAI SER EXPERTADO, NÃO? Tinha que ver como responder assim, hoje os caras nao precisam nem sair do vestiário, vamos assentar uma surra neles, vamos assistir infinitamente melhor que essa merda do adversário. Mas foi quase isso que eles disseram, eu acho, porque os Bills ficaram bem putos, olha aí, mudou o cenário gente, boa noite, exato, hoje a live tá diferente só pra poder fazer essa Live Demand em especial aí, vamos ver como é que sai. A gente defendeu os passes médios do Josh Allen, que é perigoso, e as corridas do Terry. Bem que eles jogam bastante com comida, né? Side Run, here we go. E as Inside Runs, é o... Qual deles? E é porque os Knuckles depois. Jogou esse Madden 22. NFL Madden 2022. É o famoso joguinho de futebol americano. Eu tô definindo minha estratégia, por isso que não dá pra entender o que que eu tô fazendo por enquanto. Não dá pra entender o que que eu tô fazendo agora. Ah não. Ele deve usar. Olha o Josh Allen, ele é perigoso. Acabou. A estratégia de correr por dentro. A estratégia de correr por dentro. Exode. 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 Em Joku. Em Joku. Em Joku. Em Joku, pai. Em Joku. Em Joku vou passar pistola com o Mc Jones neles. Será que vai voar hoje? O cara não gosta das Patriots, mas eu acho muito legal o Bank Tronsky, o trabalho dele foi um dos melhores calores. O que é que é isso? O que não é isso? É um erro numa arte aqui com isso. E vamos aí. Isso, tio. Estou agressado com o treinamento. Se querem desempenhar bem. O jogo é muito completo. O Franchise Mode desse Nintendo 22 está muito melhor do que os melhores. Eita, a fadiga da gurizada. A gurizada vem quebradíssimo. Azar dos guris. Griffin Murphy é o nome do técnico. Totário Bill Ballotry. Que fato. Treinamento Contato. A área de Roaster. Bora jogar. O jogo tem a opção dele. Jogar só os melhores momentos. Em 20 minutos. Jogar todo jogo. Tanto ataque quanto defesa. Jogar todos os momentos. Jogar só defesa. Só ataque. Ou só defesa. Espero que a gente faça todos os momentos. Um pouquinho de 60 minutos. Total. Vamos perder. Vamos perder. Vamos perder com. Todas as credenciais. Tanto as. Fone X2. Tanto as. Péfon x2. N1 x-factor, a defesa, o corte e o judo, beleza mano, talgo né? Vamos definir a dificuldade do jogo, sei qual dificuldade que teremos. Kurt Heidt, Micah Heidt joga muito, DC Jackson, Andrew, Matt Juden, Hunter Heidt, Powerhead. Estava por bastante fã nos últimos jogos. Terry Henry, Dawson, Damon Harris. É a minha aposta, tem que correr bastante. É a minha aposta, é a minha aposta, é a minha aposta. O que a gente vai conseguir fazer com os Patriots? O que vocês acham? Vamos levar os Pets? Para as finais ou não? Bora fazer eles avançar? Será que não vai dar não? O playoff fever veio para o upstate New York e tem uma olhada no Bills Stadium aqui em Orchard Park. Hoje nós continuamos com o Wild Card Weekend com o que deveria ser um ótimo entre os Patriots e os Buffalo Bills. Vamos lá os Jogos. Realmente, foram os Jogos que tiveram mentido. Acho que tu vai brocar geral. Esse elenco maravilhoso. Pior que não é o mesmo jogo retrasado. Desde que Tom Brady se foi, muita coisa piorou. Mesmo usando esse traje da cabeça da Keir. Ah, cara. Era o traje mais temático que eu tinha. Play Matthews. Faldades de um linebacker de qualidade. Olha o McCheese lá. Veio de McCheese. A música funcionou. Acho que tá melhorando. Para. É o barulho do estádio só. Para correr. Para Stevenson. Já é lá Blitz que disse que vinha. Aliás, qual é o time do nosso Pro Player? Qual o nosso Pro Player? Quem é o nosso Pro Player? Vibe o nosso Pro Player? Aqui vamos começar a trabalhar hoje. Eita, derrubou! Eu sou o Teaseado. Backers até a morte. Que gozíssimo É, gente Tá difícil Olha o vento Do jeito que tá, meu O flag pro peleio, cara O Packers classificou, sim Foi Daniel Bywick A catch interference Eu errei, selecionei o carinha Deijado da debilança pra eles O Packers foi o primeiro Foi a cabeça de chave Da NFC Bywick nessa semana Joga só, você vai ver Foi o Packers na NFC E Titans na AFC Caralho, achei esse cara Começar tantas rodas Quase Cara, é Josh Allen, velho Eu tava jantando ele Já ele conseguiu o passe Meu amigo, vai ser difícil de jogo Vamos lá, Marlitz Vamos lá, Marlitz Vamos lá, vamos com o Chico Eles estão em distância de... We field goal aqui Vou lá Devia ter sido um fumble ainda, hein? Meu Deus! Assim pode chutar! Segue chutando assim até amanhã! Claro! O que foi esse chute, meu? Tentou, ficou ali, perdeu, entregou a bola! Para correr, Harris! E a diferença é o quê? Com condições de jogo, né? Com condições de jogo são muito diferentes do que a prática, onde você está caindo lá, sem pressão, sem pressão. Eu acho que talvez isso leva um pouco de metros de longe de você, e você tem que fazer quando é verdade. 2º e 8, chegando! O que é o Super Myers ali? Uuuuh! Ele não pegou a voz! Vamos! First down! Vamos embora, meus co... Dico passe, cara! Correu muito bem a moto! Correu muito bem a moto! Olha a corrida! Olha lá! Damon Harris! O homem só troca! Botaram um churinho para bater o futebol! O churinho é foda, cara! Um churinho, hein? Por favor! Cara! Muito perto Vamos lá, Damian Harris Vamos lá Parecia que ia dar ruim, mas Virou Vamos no jogo E vamos para o Buffalo Como diria Paulo Antunes Oh my god! Oh my god! Oh my god! E vamos embora Grande P.A. Vou marcar esse... Não olhou ou não? É minha gente Nick Jones Veio para o jogo hoje Olha, não é o Hightower, não é o Hightower O que? O que? O que? O que foi? O que foi? Foi lindo O que foi? Vamos nos golhe O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Na mão Eu acredito que eles fizeram isso aqui na primeira quarta E aqui Está bem marcado aqui Está bom Vamos Play Action aqui Está acionando o Meyers lá Aí eu devolvi o 300 É... Volta Kyle Duggar Fica ai É... Héhé Para habilitar de novo Porque aqui eles não saem Isso é onde ele realmente pode te curtir. Todo mundo quer entrar. Está a fazer cedo o jogo. Flamengo e o 21. O pior não é Karen. Ninguém foi a primeira parte. O pior é que eles estão passando muito mais a bala do que correndo. Dei bem a minha estratégia de marcar o passe. Um pouquinhozinho. Vamos lá. Pants de novo. Quase nos cinquenta. O pior é que eles estão passando. E os Patriots estão passando. Aqui vem o Mac Jones e o resto da ofensa do Patriot. Ele não teve o início deste jogo que ele envisou aqui na segunda quarta. Ele está lutando um pouco. Correndo um pouquinho mais com o Damien Harris. Fica aqui. Já não foi. Jogada em. Todo mundo esperando um play action. Ai Stevenson. E aí, né? Faz a época. Agora só... 10 jardas, tá bom? Muito bem. Tô bem. Agora só... 10 jardas, tá bom? Caster down, velho. Ó, hum, herde. Opa! Estranharam ali. Move, good chance. Esse Hunter Henry, que é o outro. Vai aí, Cavalinha. E aí, Cavalinha. E aí, Cavalinha. O Henry voou muito pra pegar essa bola. Tá aqui. Boost. Burnham Haller. Terrível essa. Meu Deus, de novo, cara! Tô mandado em uma cagada, velho. Vou começar a só correr a bola. A defesa na redzone tá muito boa. Meu Deus, que bola pro Divisca. É, Jovem. É, Jovem. Quem não faz, leva. Eu não vou conseguir bloquear a TV. A gente não errou. É, Jovem. E nós estamos no espaço, que a gente não vai fazer. Eu não vou conseguir bloquear a TV. Agora eu não errou. O Stephon Diggs é um monstro. Ficou muito o jogo deles. Pra mim, é um dos melhores recebedores da liga atualmente. O torneio vem até... Estou chitando 70 yards, exatamente, pra confirmar. 80 yards. Pesado. Cada etapa louca... Ah. O cara está louco de mangaku está lá. Permudão. Gente, foi difícil de jogo. Realmente é. Tentar um passe baroto. Jogar simples. Jogar. Jesus. O Kefjones é bom. O Kefjones é bom. Eu que estou fazendo. Estou chamando o jogado errado. O Kefjones é muito bom, com essa bolinha. A altura é certa. tenta ter estudado pelo jogo corrido na próxima sim, vou tentar avançar um pouco aqui a bola no meio com o Lantern Henry sempre funciona é o McJones cara agora é o Damien Henry covendo toda hora e o Damien Harris correndo, correndo correndo acho que a forma que ele chega lá é que ele entende o que uma defesa vai fazer antes que o bala se despegue um ótimo trabalho de scouting antes do jogo e depois de reagir e depois de reagir e tomar o certo caminho para o bala o Paris vai chegar no segundo down absolutamente ninguém foi lá vamos ver que puxar um passezinho e aí o o o o o terceira para oito Ah, é pra... Agora tá pra dois Vamos arriscar total Vamos Eu não Deveu Nervosnes, confesso Deveu Estou ouvindo o linebacker voando ali na recepidora e eu fiquei... Tem com o Ender Herring, pessoal E aí E aí E aí E aí Super Patriot I think that everyone around this guy feels good about what they've seen And it's also safe for him When he's driving home to turn on Sports Talk Radio He's okay Indo aí pro intervalo com uma vitória magra É melhor do que um link com uma vitória, né? Ai que puloso assim Não vai voar não Acabou de marcar Espero que tenha sido isso Deve ter um tempo, deve ter um espaço É um passo para o futebol Militar Tudo 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 É um passo para o futebol É um passo para o futebol É um passo para o futebol Espere um passo para a frente Deve ter um tempo para o futebol Do que eu consegui É, jantz Tá fácil Então ele perdeu o primeiro atento de lembrar, mas ele volta no microfone e o cair no microfone. E às vezes o primeiro atento pode realmente impactar você em frente. Ele pode ficar com você por muito tempo e afetar tudo que você faz durante a game. Deixa eu calmar. É, eu vou tentar. Deixa eu calmar. Deixa eu calmar. Deixa eu calmar. Era o fim do período mesmo. O risco era grande. Perfeito. Esse cara estava muito bem armado, esperando. Isso é o rei da interceptação, pois é. É. Mas houveram algumas interceptações frequentes do McJones nessa temporada. É, foda que ativou o X-Factor. O que? O Beasley se machucou. O Beasley é o recebedor deles. Se machucou mesmo. Perto afora? Meu Deus, se ele acertasse essa bola. É. Minha cobertura ali pela lateral. Atrapalha a jogada deles. Deveu para retornar. Deveu para retornar. Para correr. Grande rola. Deveu para retornar. E isso é meu rato. Deveu. Tem tudo isto. O que é o hola? O que é o hola? para manter os drivos indo, e se pontos resultam, vamos chamar este jogo significativo. Nossa... Aí está fácil, vamos... É certo... Manda algumas interceptações... Manda! É certo uns passos bons. E no mesmo round. E ele vai pegar isso dentro dos 30. Esse foi um bom momento de assistir. Um bom in-breaking round. Bom dia. Da action aqui vai ser bom porque eles vão estar esperando uma... corrida. Ah, dropou. Eu vou correr. Primeira para as 6. Agora buscando as lands. Olha o jogador. Jones. Meu pai amado. E eu fiquei com medo dessa bola. Ela foi... aonde dava para passar. Sorte que o defensor não estava atento na jogada. O que ele está tentando fazer é usar o seu corpo para manter o defensor longe do futebol e dar o torcedor um objetivo muito bom. Aqui eu vou correr. Vem com o Damian Harris. É o jogo. Dois passos. Dois passos. Uma foca. Virou tantas alegrias no futebol. Errei o extra point, cara. Meu Deus. É a época da emoção só, gente. Não sou ruim, não. Só para dar emoção. Meu Deus, eu voei. Gente do céu. Jornal. Ja. Quando você já bate a equipe no mecanismo, faz um pouco de doutores e não esqueça de me afetar o campo. Por que o Grauco? A medição calculada. Boa noite, Fabrício, seja bem-vindo, meu querido. Meu pai do Céu. Fala com um piloto do Mark Curtin. Rai-te embora, cara da rua. Vem! Vamos ajudar! Vamos escutar o vazão aí! Cara, eu tenho que jogar com o Nico, cara! Tá dando certo mesmo! Estão só nox! Vamos jogar! Vamos! Vamos! Vamos lá! 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 Vai para mais um chute, cara! Beleza! Cara, é contra... Contra... Contra George Shelly! É o ponto que a gente... Peça! Tá ótimo! Três pontinhos é o nosso! Tão sete na frente e vamos cinco ára! Outro de Minhares para correr só para terminar o plot. Vamos lá, o relógio é nosso. O relógio é nosso amigo. Pelo menos uma instância de field goal. Segue. Será que quando é longo? Eita, não há 7 yardas para lançar aqui. Foi muito ruim, veio o blitz. Não tinha lido. Não tinha lido. Não tinha ganho no jogo. E eles deixaram com um 3rd e 8. New England na 3rd down. Eles caíram 2 por 4. Esse é o 3rd e 8. Back to throw. Jones. Ele vai olhar para Henry. E esse foi incompleto. E outro throw que realmente poderia ser, talvez deveria ser interceptado. Esse seria o número 4. Instead, é o 4th down. Esse é o último. O quarto é bravo. Consegui um fumble e não consegui recuperar, cara. Meu amigo. Quanto a Hightower é um estúpido, cara. Quem é que o bosta? Eu tenho um cover Skype. E o cara, ele o entrou na cabeça, ele ouuu, ele ouu. Show de Beats. Ouu, faz o meu nome a omen. Ou, faz o meu nome a homem. Ah, tá zoando que me cedeu cara. O cara, não te roda no campo. Ah cara, olha esse passe meu, tava nele velho, olha esse Bisley, tava machucado meu. Não, não. Eu não sei. Aí fica o Mando. Esse pra... E tá. O que foi a flag? Holding offense. Beleza. Vamos aceitar. Penalti de 10 jardas. Corre com a bola. Deixa eu ver a posse e vou botar pra correr de novo. Ehehehe. 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 Vamos. Vamos. Vem de novo a posse. 20 jardas. Vamos lá. 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 Deixa aí o tempo, deixa aí, deixa aí. Deixa eu ver aqui. Ah? Ah, é isso? Agora vai dar o 2-minute warning. Deixa eu dar o 2-minute warning. Vai, vai, vai. Reload. E nós temos um 1-score. Então, os Patriots com o futebol, como nós temos o resenso. Mas eles têm uma 2-minute warning. Vamos correr. Agora eles começam a pedir temmão de enlouquecido. Ah, eu ainda... O que é isso, cara? Deu muito errado, Patriots. Vamos correr. É ruim isso aqui. Tá com play-action? Vamos parar no golinho. Caramba. Não tem mais time-out para pedir. Estou com o relógio no meu favor Esse Damian Harris A gente bota é quarta Boa noite, tudo bem? A bola é diferente hoje, não é com o carro A bola é oval Muito diferente Tudo bem que a gente vinha Ai, que eu vou jantar nos búfalos Gostei dos gráficos Cara, estão muito bons os gráficos Boa noite, Viken Bem-vindo Tudo bem com o Tivo? Passando bem? Tem como jogar com o marido da Beach? Tem ele aqui, sim Eu achei que o pessoal ia querer que eu jogasse com ele hoje Eles preferiram que eu jogasse com os Patriots Mas a outra alternativa era jogar com o Tom Brady Também conhecido como Gisela Correr pra lá Um timeout Porque eu vou fazer um passe agora Porque todo mundo está em synchro Obviamente tem o cara que carrega a bola Mas como é que as pessoas? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos Sejam todos bem-vindos Os últimos que chegaram aí Fabricio, Viken, Avena Do Ohio Vai ser o novo Raul Do Henry se o Inter-Rome Olha a merda que eu fiz, cara Ele precisa trabalhar para parar de ficar nas costas do talento da tua esposa, exato E vem aí mais uma interceptação, exatamente, porque a gente tem que dar emoção ali Vamos botar uma defesa ali, eu sei, precisa que faça um trabalho lá atrás Vamos ver o que aconteceu e você vai ter pronto para o final Aqui não, aqui não. O que não está aí, agora? Oh, meu! Refuse Nice to go, Belicic. Eu preciso mais que o Bill Belichick, meu nome é Bill, o senhor já pode se aposentar.